Eu não vejo a hora de acordar do seu lado Desde o momento em que eu disse sim E já anotei todos os planos Mas não consigo decidir O vestido pra casar, a lista de convidados, o buffet para o jantar Num lugar bem decorado que vai nos fotografar O buquê de qual lado ainda tenho bem casado que eu preciso provar Noiva ansiosa pra casar Pra ficar sempre ao seu lado O sonho realizar Nosso amor eternizado Noiva ansiosa pra casar Pra ficar sempre ao seu lado O sonho realizar Nosso amor eternizado O vestido pra casar, a lista de convidados, o buffet para o jantar Num lugar bem decorado que vai nos fotografar O buquê de qual lado ainda tenho bem casado que eu preciso provar Noiva ansiosa pra casar Noiva ansiosa pra casar Pra ficar sempre ao seu lado O sonho realizar Nosso amor eternizado Noiva ansiosa pra casar Pra ficar sempre ao seu lado O sonho realizar O sonho realizar Nosso amor eternizado Ansiosa para amar Amorőre Amor Amor Amora Amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL